E aí galera da Forfeet Club! Beleza? Meu nome é Renan Correa e está começando mais um vídeo no canal Forfeet Club. E hoje é mais um da série dos famosos, dos grandes atletas. E como foi o mais votado, a galera requisitou muito esse vídeo. Foi tipo Nani, treino de dorsal, treino de costas do Sadik, o Men's Physique Pro, que agora virou Classic Physique e vai arregaçar aí nos palcos do Olimpia. Então vamos ver como que é o treino desse monstro. Então galera, aqui a gente vai começar com o primeiro exercício do treino de dorsal do Sadik. Um menino que está virando um monstro. Agora que foi Classic Physique, está gigante. E vamos lá. Então aqui ele faz, de primeiro exercício, a puxada frontal articulada. Ele não faz no pulei, porque ele diz que você sente muito mais no articulado e você consegue já trazer uma boa fadiga para começar o treino com qualidade. E já vir naquele pump para fazer um treino bem completo e destruir tudo. Então o segundo exercício do treino de costas do Sadik é a remada baixa no pulei. Só que ele não usa uma barra tradicional, uma pegada fechada, aquele triângulo. Ele usa essas duas pegadas, que seria para fazer uma unilateral, por exemplo. Por quê? Você assim consegue fazer a rotação completa e você traz um movimento muito interessante. Que inclusive me surpreendeu. E assim que eu fiz esse exercício eu senti realmente, eu gostei muito. E eu vou utilizar nos meus treinamentos. Obrigado. Terceiro exercício do treino de costas do Sadik é o pull down com a corda. É um exercício bem famoso, muito utilizado também. E o Sadik usa uma constância. Você pode ver que ele não tem aquele alongamento total, vai devagar e volta. Ele alonga bem, mas já puxa. Então eu vi que ele fala sobre isso e faz isso. Então eu tentei fazer da mesma forma e o bicho pega. Ele faz quatro séries de 11 a 13 movimentos. Quarto exercício do treino de costas do Sadik é a famosa remada curvada. Ele gosta muito dos exercícios livres e a remada curvada entra como uma base muito importante para desenvolver mesmo. Ele sempre fala que é um dos que mais desenvolve as costas dele. E para mim também é um ótimo exercício. E para finalizar, quinto e último exercício do treino de costas do Sadik é a remada baixa. Agora sim com uma barra específica. Se você não tiver essa barra especificamente, pode ser com a triângulo, que vai fazer a mesma pegada. Ele também faz, para finalizar, cinco séries de 11 a 13 movimentos. Então é o quinto exercício. Cinco séries é bem pesado. Eu fiz esse treino, é bem intenso. Então é desgastante. É um músculo grande, que é as costas, mas são bastante exercícios para destruir mesmo e ficar grande porra. E você pensa que acabou, né? Porque a gente já fez cinco exercícios, mas o Sadik é meio doido. E aí ele faz barra livre. Entre as últimas séries da remada baixa, ele mete uma barra livre e vai sem dó. Então não tem regra, não tem número. Você só faz para dar um pump. Então galera, esse foi mais um treinão. Um treinão no Sadik. Como vocês podem ver, eu estou suadaço, acabado. É um treino intenso. Tem bastante exercício, bastante repetições. Então eu particularmente gostei muito. Principalmente o exercício que tem a rotação completa. Eu gostei bastante. Pega bastante. Então eu quero que vocês façam e sintam o exercício. Sintam o treino. Depois vocês me falam, comentem aí o que vocês acharam. E votem aí no próximo vídeo. Vai aparecer aqui em cima. Se o treino da pessoa que você quer não está aqui, comente aí embaixo. Se tiver mais like, eu vou colocar na próxima votação. Sigam a gente lá. Renan Forfeit Club, Instagram, Snapchat. O site da Forfeit Club. www.forfeitclub.com.br Os melhores suplementos, os melhores preços. Se inscreve no canal, deixa aquele like monstro. E tamo junto. E aí? Curtiu? Tchau. 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 Obrigado.